Vai lá, tente não rir, já caiu na roleta, tente não rir, mas a gente tem que tentar não rir mesmo, tá? Tá, bora. Se rir, a gente vira... Um líquido. Um líquido. Um líquido. Um líquido. Vai sentado, cara? Vai sentado? Ah! 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 O cara é manja. Era pra ter falado algo mais engraçado, você perguntou, tipo, Ai, que eu não quero fazer vídeo de estrava, aí eu já falo, aí. Salão! Grupa negra! O que eu tô fazendo aí, cara? Pô, me digam que tem uma parra não, velho? Eu já sabia que a gente ganha de travesseiro, não pode não? Ih, ganha de travesseiro? É, porra, maneiro. É, que eu também ganhei. Hello, guys, da Rafa. Não tá de graça? Que nojo. Ai, eu não vi. Aí eu vim que olhei pro Silva. Eu olhei pro Silva, eu não vi. E aí? O que é isso? Gente, a Lari perdeu? Tão falando que a Lari perdeu Gente, caraca, velho Caralho, rapaziada, olha isso aqui, velho Que massa, eles botaram creatina aqui na academia de graça Tá maluco, mano, você não é creatina Oi, japonês Se eu te perguntar um negócio, você come cachorro? Não, mano, curto fazer essas coisas não, mano Tá, mas... e cachorro? Uma vez numa fe... Humor jovem é uma coisa, né? Desgraçado, o Matheus já tá aqui, mano Ei, carmissa Caralho, Matheus, eu nunca pensei, miado Tu tá parecendo a taça da tchêpe Eu entendi, que bom Porra, miado, é aqui, cara Aqui onde? Aqui, pô Mano, aquele vídeo do carro foi na rua do meu pai MLKKKK Para de inventar história, Geada Bacana Geada Por favor Mas esse tá bom Vai E já Vou realizar três movimentos diferentes La flexión La extensión E o mais popular de todo Não é possível que isso aqui é pedragaça Fala Ô, Marcello, me empresta cem reais O quê? Capitalista do inferno Esse é o peixe-pau Sim, sou perdido Mandou dois reais É, viu, milkshake da Barbie É, regra padrão? Tipo, se rir, reseta Até conseguir? Não Se riu é o bagulho que eu falei Vassourinha mandou dois reais Oi Boa noite Boa noite Nossa, falta muito Gente, falta muito Vem com uma moeda Me sinto no paraíso Se esse é o gosto da Barbie Eu quero comer a Barbie todo dia Você disse isso no meu Oh, sim Oh, f*** Oh, meu Deus Meu Deus Que horror, cara Escovidu, meu filho Calma, meu filho Que isso, meu filho Calma, que isso Calma, meu filho Ah, Escovidu Calma, Escovidu Calma, Calma Escovidu Que isso, calma Escovidu Que isso Mas, aí Mais dois e cinquenta Comprar uma calça, hein Ih, mano Como foi? O pânico Olha, qual foi, irmão Tá precisando de uma ajuda aí Qual foi, filha da f*** Tá achando que eu sou um mendigo Você é? E olha lá, minha ló Bonitinho da vó Olha aqui Olha aqui pra vovó Ah, meus cozinheiros lindos Não é possível que você tá quase rindo de uns bobinhos Peguei seu nariz Alguém tá rindo Peguei seu pai O pânico de um ep Rafael Rafaela Oi Você caiu? Sim O Rafael O Préssimo de matar o rio mesmo Bateu a cara Nossa, eu tô todo largado, todo sujo aqui, mano. Puta, mano, eu quero um progresso pra minha vida, mano. Eu vi um mano ali, eu vou perguntar pra ele. Ô, irmão, boa noite, tudo bom? Como é que você fez pra conquistar uma moto dessa? Se eu cair aqui, não é moral. Tá gravado. Ó, cês pensam que eu vou correr pra ti? Cara, isso aqui tá easy pra mim. Deixa eu pensar. Espera sentado que deitar, correndo de a pé. Será que eu não resolvi esse problema aqui, ó? Comprei esse controle aqui da Xbox, mano, só que tá com defeito, ó. Dois, três, quatro, cinco. Agora, fecha os olhos por mais cinco segundos. Dois, três, quatro, cinco. Agora, abre os olhos. Pode cal, água de coco. E aí, mano, cê prefere o quê? Prefere o quê, louco? Pode com água de coco. Ah, água de coco. Agora, agora, tu vai, né? Se eu for, tu vai, né? Vem, rapazinha. Vem de fora, porra. Bora, rapazinha. Vem de fora. Eita, caraca! Vai, rapaziada. Final de tarde. Falta só puxar esse reféns aqui. Vem, rapazinha. Eu já fiz o bagulho assim na escola, velho. Eu já falei. Como o cara conseguiu fazer isso? Isso daqui foi impressionante, mas eu já fiz, tipo, um bagulho desse daqui, só que... Já falei, né? Tavam jogando basquete, jogaram a bola pra mim, eu peguei. Só que eu desequilibrei, eu ia cair, eu dei uma cabalhota pra trás. Você se orgulha disso? Só que... Nossa, esse é o orgulho da cabalhota que você deu. Tem uma cabalhota pra trás. Ele tem orgulho dessa cabalhota até hoje. Eu ri de mim mesmo, eu não ri do vídeo. Não, a gente viu da história, a gente não viu do vídeo. Não, eu ri de mim, eu não ri do vídeo. Não, calma. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não ri do vídeo, eu ri de mim. Nem vem. Vai, bora. Caraca, velho. Gente, eu vim fazer um desabafo. Acabotei essa fantasia, comprei essa fantasia, que ela é linda, por sinal. E aí no anúncio vem, contém uma máscara. E você imagina, tava uma máscara igual a roupa, né? Não. Aí que está o problema. Assim, veio uma máscara, né? Não, ela é por sinal. Não enganou. Não, a dela não foi. Não, ela é por sinal. Não, ela é por sinal. Piu, piu. Sabrinha. Cu. É. Caca. Cueca. Cueca, Zezinha. Onde vamos colocar? No. Meu irmão, tem 24 anos e a gente jogava jogos no computador. Olha lá, gente, só fica jogando. Amor, sai fora. Deixa eu jogar aqui, querendo a minha, nossa senhora. Resolvi apresentar uma amiga minha pra ele virar homem. Olha lá, tá todo apaixonado. Tá apaixonado. Deu certo. Os dois começaram a ficar. E ele nunca mais teve tempo pra jogar porque engravidou ela. O que que você foi fazer? Você acabou com a minha vida. Eu não acabei com a sua vida, não. Você acabou, mano. Não. Tá fritando o que, hein? Peixe. Tem certeza? É o que, galinha? Será que você é cego ou você é o quê? Você não tá fritando a desgraça do prato também? Que prato, ó, mãe? Que escraça! Tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Nossa, cara. Passamos. Missão cumprida. Mandem o título do vídeo aqui, que vai postar isso aqui no YouTube. Mandem aqui o título do vídeo. Divide os melhores que esse daqui, porque esse aqui foi easy. Acabou. A Lari riu? Claro que não. Você riu? Não. Então tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.